Tudo bem? Como vocês estão? Primeiramente, gostaria de verificar com os senhores como encontra-se o áudio e o vídeo, para que então possamos estar iniciando nossa conversa de hoje. Nosso bate-papo de abertura, que vai dar uma observada no mercado, junto com vocês, esclarecendo dúvidas que os senhores tenham sobre diferentes modelos. Como vocês estão? Já temos uma resposta do Ducegala, dizendo bom dia ao Stormer e colegas. Bom dia, Ducegala, tudo bem? Como vai? Temos a resposta do Renato também, e Trader também, o pessoal dando já um bom dia para todos. Muito bem. Então, vamos já inicialmente olhar o índice futuro, que vem em queda. Abriu dentro de um gap de baixa, não teve forças suficientes para fazer qualquer tipo de respiro. Estamos numa tendência de baixa no gráfico diário, como a gente está observando aqui, são topos e fundos descendentes. Se nós observarmos a possibilidade do mercado estar cumprindo uma simetria em termos de tamanho de perna, que ele fez aqui, veja que a amplitude desta queda foi igual à amplitude desta queda. Se nós estivermos reproduzindo esta amplitude de queda, então o atual recuo do mercado teria um alvo para índice futuro em 47.135 pontos, coisa que nós estamos ainda a uns 600 pontos de distância. Então, basicamente, nós estamos numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes, dentro de uma movimentação baixista, com o alvo agora mais provável em 47.135 pontos. Quando a gente entra no 15 minutos, a gente vê o gap de baixa acontecendo. Um gap que perde uma zona de suporte, então, por enquanto, teria que ser considerado como um gap de fuga. Isso só pode ser invertido se nós conseguirmos subir, fechar o gap e conseguir fechar acima da linha da água. Se nós fizéssemos isso daí, sim, seria um forte sinal de reversão de movimento para o movimento autista. Seria daí aquele setup 2 do Leandro. Não é o que a gente está observando agora no momento. No momento, a gente observa apenas um mero repique no índice futuro, dentro da tendência de baixa, que, inclusive, poderia nos delicitar as novas posições de venda na perda mínima do dia de hoje. Ou um trader mais agressivo. Poderia ir subindo o stop pela mínima de cada candle de 15 minutos, e, quando perdesse aquela mínima, acionar a operação. Ou um trader um pouco mais prudente esperaria a formação de um movimento de repique, um pouquinho mais, um ou dois candles, e depois a formação de um Dunninger de baixa. Quando formasse o Dunninger de baixa, venderia a perda da mínima deste Dunninger de baixa mencionado. Essa vai ser a conduta que eu vou estar assumindo para o índice futuro. Bom dia, Odila. Tudo bem? Bom dia, Luiz Caetano. Tudo bom? Bom dia a todos que estão entrando agora. Nós estamos olhando, então, o índice futuro, a sua movimentação baixista, como observado. Ao mesmo tempo, a gente nota o dólar com uma pressão compradora. A gente vê o dólar futuro no gráfico diário operando dentro de uma tendência de congestão. Ele está andando de lado, dentro de um triângulo, podemos dizer isso. Esse triângulo simétrico opera mais ou menos nessa situação que a gente está vendo aqui. Nos 60 minutos, fica melhor observado o triângulo. Não rompemos efetivamente para nenhum dos lados ainda. Nos 15 minutos, a gente vê que a gente abre em um gap de alta, faz o recuo. Sente a linha d'água como suporte, volta a subir. Então, a gente está agora operando dentro de uma tendência de entradia de alta. Mais ou menos essa daqui. Num gráfico de 5, mais curto ainda, a gente vê os topos de fundo ascendentes. Então, por enquanto, o viés de day trade para o dólar é um viés bullish. E para o índice futuro é um viés bearish. Por enquanto, é isso que a gente tem observando o mercado na maneira atual que está se desenvolvendo. Em relação ao BGI VFUT, BGI 15, BGI futuro, basicamente este vem operando dentro de uma tendência de alta do gráfico de área. São topos de fundo ascendentes. Com a média móvel de 20 subindo, com a média móvel de 9 subindo, as duas médias subindo no gráfico de área. Acionou algumas entradas aqui por um ponto contínuo que era virido, depois um dano de alta. Depois se fez aqui mais um candle importante no dia de ontem, que é mais um dano em grande alta, que vai estar acionando uma possível tomada de posição, um possível aumento de posição na ruptura da máxima de ontem. E daí o stop sobe para a mínima de ontem. Isso tudo levando a posição até o alvo lá em 148,82, coisa que ainda não chegamos lá ainda. Mas estamos indo aos poucos buscar esse alvo especificamente falando. No momento atual, o stop das minhas posições se encontra abaixo de 145,49. Esse stop das posições atuais dentro do BGI VFUT. Pergunta do Renato 007. Bom dia, como funciona a rolagem do boi no milho? Encerro a posição e abro a mesma posição no próximo contrato mais líquido? Terei uma nova taxa de corretagem? Exatamente isso que acaba acontecendo quando faz a rolagem. CCMU15, CCMU15 vem operando em topos e pontos ascendentes num gráfico diário, só que vem se aproximando da média móvel de 20, dentro de um período de recuo, dentro de uma perna de baixa, essa perna de baixa dentro da referência de alta. Ela está se aproximando de uma zona de suporte. Ela está se aproximando de uma zona de suporte, que é dada pela média móvel de 20 que vem subindo. Aqui já aconteceu a pressão compradora, então nós estamos nos aproximando de um ponto eventual em que compradores podem se apresentar. O ideal aqui seria esperar algum pivote alta, o ideal aqui seria esperar eventualmente algum tipo de rompimento de uma pequena LTB, como por exemplo esta. Enfim, o ideal seria esperar que a força compradora reaparecesse, eventualmente até rompendo aqui a região de 28 com 10, para então sim começar a pensar em novas posições dentro do milho. Mas que o milho está dentro de uma tendência de alta, no momento corretivo, numa perna de baixa, efetivamente falando, ele está. Vamos dar uma olhada aqui no participante, agora quem já viu, índice futuro. Vamos olhar aqui de novo. Quais são os suportes de intradia de índice futuro, como vocês vão me perguntar. Vamos colocar aqui. Suporte de intradia para índice futuro. A gente tem um suporte aqui na região de 47,640, próximo suporte em 47,780, que está sendo testado agora, resistência na região de 48,189. Esses são os suportes para índice futuro. Se nós perdermos 47,630, nós vamos para 47,420, como o próximo suporte do intradia do futuro. Em relação ao dólar, dólar futuro, a gente tem como resistência, primeiro como suporte. Como suporte para dólar futuro, a gente tem aqui a região de 3,520. Depois nós temos como resistência 3,520. Próxima resistência 3,528. 3,520 é uma forte resistência para o dólar, muito, muito forte. Próximo suporte, 3,492 e 3,483. Esses são os suportes de intradia para dólar futuro. Muito bem. Visto esses principais papéis, nós podemos estar olhando... Sonolência. Desculpa, pessoal, que eu não brilho bem a sonolência. Vamos olhar aqui os principais ativos e as principais aberturas. Como se diz. A gente tem, na ponta de alta, uma movimentação muito fraca do mercado, pouquíssimos papéis abrindo em alta ou com alguma alta mais expressiva. A gente tem só BTW3 abrindo com 1,29% alta, mas isso é uma piada. DASA 3 em 1,42% alta, mas também muito fraca. A maior parte dos ativos abrindo em gaps de baixa e gaps de baixa relativamente importantes. Nenhum muito gritante, sim. Mas são gaps mais fortes, a gente tem que ver grande parte do mercado com pressão vendedora por enquanto. Pergunta do presidente Rogério. Stony, o fechamento de gap em Bema 3 é uma oportunidade para hoje? É um trade, não seria uma atitude totalmente deslocada. A perda de 9,33%, a pessoa estar observando com o seu fechamento do gap. Eu acho pouco provável que esse gap seja fechado. Esse tipo de gap aqui é um gap causado por um fato, por um evento. Geralmente esses gaps causados por fatos e eventos raramente são fechados. A gente teria um stop aí de praticamente 60 centavos, vamos lá, 67 centavos de stop. A vantagem é que o alvo é longo. Então, não seria de todo um trade equivocado. Mas é um stop de 7% para um alvo, se a gente conseguir vir até aqui, um alvo de 14% de ganho. É uma relação praticamente de 2% para 1, em um papel que está bastante sobrecomprado. A questão toda é que tem esse evento mencionado. E isso, particularmente falando, não é muito legal. Pergunta do Diógenes. Tom, no dólar em alta, ajuda os commodities como milho, boi ou soja? Ou isso não tem nada a ver? Diógenes, basicamente, se a gente fala de mercado lá fora, dólar mais forte significa commodities mais fracas. Lá fora. Aqui não tem absolutamente nada a ver. São mercados completamente independentes. Mas, usualmente falando, quando o dólar ganha força lá fora, as commodities lá fora têm um enfraquecimento de seus valores. Muito bem, vamos olhar aqui outras coisas que posso estar chamando a atenção. O pessoal não está perguntando muitas coisas, né? Esse papel aqui, SLC3, é um papel que me chama muito a atenção, porque recentemente ele conseguiu romper uma zona de topo muito importante. Fez o recuo, volta a romper e agora rompe o Mark Crisp no dia de hoje. O volume projetado ainda está fraco. Mas é um papel que, eventualmente, pode estar se desenhando interessante. O setor que ele trabalha é um setor que eu gosto muito, é um setor que, dentro do mercado brasileiro, é um setor que vai bem. Muito obrigado. É um setor agrícola, é o agronegócio, basicamente. Então, esse é um setor que, esse é um papel que me chama bastante a atenção. As pessoas não comentam muito sobre ele, raramente a gente vê as pessoas falando sobre, especificamente, a SLC3. Mas é um papel bom de operar, é um papel fácil de ser operado. Está rompendo agora o Mark Crisp em 18,18. O stop dessa operação fica imediatamente abaixo de 17,40. O alvo dessa operação do Mark Crisp fica sendo essa amplitude para cima, pelo autor, em 19,32. Então, SLC3 é o tipo que me chama a atenção. Em relação ao Petrobras, a gente vê a Petrobras seguindo o movimento de queda dela, a tendência de baixa que ela vem trabalhando. Por enquanto, não teve forças para repicar. Perdeu um suporte recente na região de R$9,50. Vem recuando. O suporte mais próximo, R$8,86. R$8,70. E o alvo final da operação R$8,03. Então, Petrobras, eu sigo vendido. Já fiz uma realização parcial, mas sigo com a posição de venda em Petro. Pergunta do Paulo sobre a Grandene. O trade na Grandene pelo FR2 foi encerrado? Sim. E nós iniciamos ontem um outro trade. Foi na BEV ou foi na WEG? A BEV. Foi na BEV3 pelo FR2. Gol 4 é um outro ativo que eu também sigo vendido. Eu estou vendido desde a perda aqui de R$5,38. Meu stop já está no break-even, já está no empate. Já não tenho mais loss nessa operação. O alvo da operação R$4,54. Eu vou ter um suporte aqui em R$4,78. Já é esperado, que é a situação de R$61. Mas o alvo principal encontra-se realmente, pelo menos dentro da atual tendência de baixa, em R$4,54. Uma operação que eu estou posicionado na ponta compradora é a Fibre 3. O papel vem numa forte tendência de alta, são topos de fundos ascendentes. Rompeu ontem uma realização frustrada. Baixa, alta, baixa. Essa realização frustrada tem o seu stop abaixo de R$46,55 e o alvo de toda essa operação fica sendo em R$50,83, alvo da realização frustrada que a Fibre 3 acionou no dia de ontem. BRFS 3 também é um outro ativo que pode estar próximo de acionar algum tipo de operação. O papel está numa tendência de alta, são topos e fundos ascendentes. A gente percebe que o papel vem trabalhando nessa situação aqui, nesse canal de alta, podemos dizer. Esse canal de alta está agora em cima da média móvel de 20. Nós estamos agora em cima da média móvel de 20. E, portanto, em cima de uma zona de suporte que pode aparecer compradores. Esses compradores, então, teriam, evidentemente, que conseguir montar algum tipo de reversão do movimento atual. Por enquanto, não está acontecendo. A gente está vendo que os primeiros minutos do dia estão sendo dominados pela pressão de venda, basicamente. Mas perto de R$70,00, número redondo, pode aparecer algum tipo de comprador se apresentando na BRFS 3. Crote 3, por sua vez, um papel que no diário está em tendência de baixa, subiu até a média móvel de 20, formou um candle de reversão e está sobrecomprado na tendência de baixa. E em cima de um fundo anterior perdido que serve como resistência. Nos 60 minutos, nós ainda não tivemos um sinal muito convicto de venda. Não tivemos um sinal que pudesse estar jurando que é o aumento apropriado de vender. Mas eu estou bastante atento a esse ativo com uma possível operação de venda a ser executada. Para isso, eu precisaria que o papel efetivamente formasse algum tipo de pivô de baixa, algum tipo de movimentação baixíssima, coisa que ainda não aconteceu. Particularmente, Carlinhos, você falou do CPTD11. Se eu puder usar uma palavrinha sobre SPOM11, vou colocar aqui o gráfico para vocês verem. Se eu conseguir, é claro. Não aparece aqui o gráfico. Particularmente falando, Carlinhos, eu desconheço o SPOM11. Tu conhece, Vlad? Olha o SPOM11. Pois é, né, tio? O que é SPOM11, cara? Com M? É, com M. Nunca eu ia falar, cara. Desculpa, vou ficar te devendo essa. Participante Jorge. Vou dizer, Storio, por favor, o que você pensa de 24 para uma aplicação em prazo mais longo? Obrigado. Essa é uma pergunta difícil, porque no Brasil, qualquer coisa de longo prazo, hoje em dia, está difícil de ser desenhada, né? Já que todos os cenários estão muito confusos e muito complexos. A gente observa aqui que David Quattro encontra-se em cima de uma zona de suporte. Essa zona de suporte, ela é observada basicamente pelos fundos prévios. Então, teoricamente, nós estaríamos dentro de um momento em que o mercado está sobrevendido, o que seria algo positivo. Ao mesmo tempo, você te afastar muito bem aqui tudo, ó. Veja que é uma região que foi testada várias vezes, ó. Suporte, 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 suporte. Nós estamos exatamente em cima dela no momento, querendo perdê-la, inclusive, enquanto suporte. Quando a gente entra no diário, quando a gente entra no diário, a gente observa esse possível ombro, ombro, cabeça, ombro, ombro. Eu acho que a gente está perdendo esse suporte aí, cara. Acho não. Fechamos abaixo do suporte. Então, eu vejo com olhos preocupados uma possível operação de prazo mais longo aí. Se a gente coloca o FR14 aqui, até entendo a tua ideia, mas daí o que eu faria? Eu iria marcando a máxima de cada semana e, quando essa máxima fosse rompida, por exemplo, se essa semana terminasse assim, eu botaria uma entrada na ruptura dessa máxima. Quando ela fosse rompida, eu entraria, colocaria o stop na mínima da semana e daí tentaria levar a operação seguindo o modelo profissionais liberais. Aí seria eventualmente interessante. Participante de diógenes bastos. Eletropaulo fechando baixo de 13,88. Faria uma venda? Você está perdendo suporte importante no diário. Sim, o Eletropaulo perde um suporte importante no diário, é verdade. O papel está perdendo esse suporte, está agora numa tendência de baixa, está em topos e fundos descendentes. E sim, isso gera uma operação de venda. Tem um Dunningham de baixa sendo rompido para baixo, o Alva em 10,14, o Stop acima de 14,49. O paciente Carlinhos manda o dado sobre a SPON11. Vamos olhar ali, é um fundo listado. Não, não é SPON, desculpa, é XSPON11. Ah, beleza. Eu tinha lido o SPON11. Você está falando de XSPON11. XSPON11, olhando o gráfico, a gente vê que é um gráfico que tem uma baixa liquidez, a liquidez não é das maiores, mas tem uma tendência de alta de prazo mais longo, inclusive estando próximo de uma zona de suporte no atual momento. XSPON11, então, basicamente, vamos olhar aqui os prospectos. Não é um fundo que eu conheça, sendo bem franco. Eu teria que dar uma estudada sobre ele, para que eu pudesse te dizer um pouco mais sobre ele. Teria que estudá-lo. Não sei nem do que ele se trata especificamente falando. Tá, é um fundo de investimento em participação de estrutura, infraestrutura e ômega 1. Eu vou ter que dar uma estudada nele. De repente, a gente pode conversar sobre isso depois no LS Live, tá, cara? Agora eu não tenho dados apropriados para você estar respondendo com maior tranquilidade. Vlad? Pergunta do Paris Saint-Generes Barros. Por favor, dê uma olhada em HGTX3. HGTX3. Opa! Movimento bonito da HGTX3. O papel veio em uma forte tendência de baixa no gráfico diário. Muito forte, inclusive. Como boa parte do setor lojista veio sofrendo no ano inteiro. Esse movimento não reverte a tendência primária do papel, que continua sendo uma primária de baixa. Esse movimento é um pivô de alta ou é apenas uma correção ABC? Essa aqui é a grande dúvida que sempre existe. Se for apenas uma correção ABC, então nós teríamos o alvo sendo 161% da A para cima, que vai ser atingido agora em 13,80% e ali vai ter resistência e daí o mercado faria um novo movimento baixista. Se for uma ABC. Se for o início de uma tendência de alta, então o mercado faria uma resistência em 13,80%, depois eventualmente faria algum tipo de recuo até perto da média móvel e até onde seria a linha de tendência de alta. E daí quando batesse aqui perto de 12,05, nesse momento faria algum quendo de reversão e voltaria a subir. E aí sim nós temos uma tendência de alta estabelecida dentro da nossa HGTX3. Por enquanto, nós teríamos que acreditar que até o aumento isso tudo não passa de uma ABC e o risco de entrar em uma posição agora é muito grande e não compensaria. Pergunta do Wellington se nós temos o primeiro movimento formado no índice futuro. Sim. Basicamente a ideia aqui é a venda na perda mínima do dia. Basicamente isso. Vamos olhar aqui. Alguns papéis começam a apresentar algum tipo de alta no momento. Areso começa a ter uma alta. PSSA3. WEG com pequena alta. HGTX3 em alta. A gente não tem um setor mais forte no momento. Não tem um setor que a gente possa dizer, olha, esse setor está puxando. Não, não tem. Setor de bancos começando a ter alguma pressão de compra agora. Itaú, Banco do Brasil. Vamos ver a Itaú, que Itaú ontem simulava um pivô de alta nos 60 minutos. E não conseguiu cumprir, olha. Ele fez aqui uma ABC, fez o recuo. Eu acreditei até que fosse um reinício de alta aqui. Não teve forças. Recuou. Afundou. Perdeu a mínima. Invalidou o sistema todo. Continua dentro desse canal de baixa que a gente pode observar aqui, olha. Tá, um canal de baixa. Bateu agora no fundo de três dias atrás. Entrou uma pressãozinha de compra, mas o volume está muito fraco. Pouco definido. Não está muito legal, não. Eu vou dar uma olhada, Carlinhos. Eu vou estudar com muita calma o XPOM 11, tá? E depois eu entro em contato contigo. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso daí, tá? Pergunta do participante. Daniel. Sled, já era história? Vai para o centavo? Vamos olhar. Sled vai para o centavo, é boa. Olha, a tendência é de baixa. Engraçado, né? A Saraiva... A Saraiva era uma empresa que tinha uma forte tendência de alta. Era uma empresa que guardava, inclusive, bons fundamentos. E de uma hora para a outra, simplesmente, como boa parte das empresas do país, passou a apresentar balanços cada vez piores, passou a apresentar resultados cada vez piores e, infelizmente, a gente vê uma empresa entrar com o seu PL, que era positivo para o PL negativo, com um ROI negativo, mostrando que a situação da empresa se deteriorou. Veja que as margens começaram a cair cada vez mais. Isso é uma coisa que a gente está vendo em todas as empresas do país, as margens de lucro caindo fortemente. E a gente olha, infelizmente, o lucro líquido que ela vinha apresentando. A partir de 2014, afunda violentamente. A empresa perde a capacidade de gerar lucro. O nível de endividamento dispara. E o patrimônio líquido desaba. Ou seja, a Saraiva, infelizmente, teve uma inversão do caminho que ela vinha cumprindo com boa parte da economia brasileira. Então, isso traduz porque nós estamos agora numa forte tendência de baixo. Dobramos o canal de baixa para baixo. Provavelmente, iremos duplicar esse canal porque agora estamos perdendo ele de novo. Montando, então, essa situação que a gente está vendo aí. Próximos suportes difíceis até de serem calculados. Trágico. Bem trágico. Pergunta do Cléo Lúcio. Bom dia, Stormer. Por favor, pode comentar a EVEN3. Estou vendido, mas passando calor. Eu acho que EVEN e boa parte do setor estão querendo inverter tendência. Honestamente. A gente vê a Ciri e outros papéis do setor querendo montar um tipo de pivôzinho. Então, por isso que as vendas estão passando calor no momento. É claro que agora a maior parte dos vendidos está com o seu stop acima de R$3,14. Se nós obtermos R$3,14 e efetivamente falando, todo mundo que vendeu vai automaticamente pensar em fechar suas posições de venda e isso empurrará o papel para cima. Então, a ruptura de R$3,14 não será saudável para os vendidos. Eles precisam fechar a posição e automaticamente empurrar todo o mercado, toda a EVEN para cima com o alvo R$3,53. Porque todo mundo que vendeu daqui para baixo vai começar a estopar a posição e isso empurra o mercado lá para cima. Então, muita cautela na EVEN. Na verdade, pessoal, o mercado inteiro está próximo de uma zona de suporte, ponto, nova linha. Então, a gente tem que ser bastante cauteloso com operações vendidas. A gente tem que entrar com um pouco mais de receio nas operações de venda. Não podemos entrar muito de pato a ganso no atual momento, não, porque existe o risco de nós queimarmos nossos dedos. Então, um tanto quanto de cautela vale a pena ser assumido no atual momento em relação a vendas no cenário atual. Se o mercado der uma revirada, se o mercado der uma repicada e mudar a sua tendência, que é uma das possibilidades que nós estamos observando, quem viu o nosso Hangout sabe que nós, pelo menos o grupo aqui da Leandro Starno acredita que nós estamos muito próximos, on the verge, como dizem os americanos, on the verge of a possible turn around, na possibilidade de uma eventual mudança de prazo até mais longo dos movimentos de queda no mercado. Então, muita cautela aí, pessoal, nas operações vendidas. Coloquem seus stops bem justinhos. Fiquem atentos a eventuais movimentações. Aqui, no caso, a Evan 3, que é uma delas. Tá. Tá. Vamos olhar aqui outras perguntas. Pergunta do Lobo. Poderia ver, por gentileza, a BBSE3? BBSE3 é um dos papéis que também perdeu um suporte recentemente, que era o suporte de 31,70. A gente pode, inclusive, desenhar uma linha de tendência de baixa, que é essa, dentro desse canal de baixa que está aqui. Mas ela formou aqui um zigue-zague. Ou seja, ela abandonou o canal de baixa que ela vinha trabalhando e passa a operar agora dentro de um canal de lado. Fundos em 28,78, resistência em 31,70. Então, agora, a BBSE3 opera dentro de uma lateralização. Enquanto isso, aquela operação de compra do dólar funcionando bem. Essa lateralização, então, agora, ela nos impede, Lobo, no momento, de tomar posições. Realmente, nós não podemos, eu não tenho nenhum timing de entrada no gráfico de ar, na BBSE3. Eu precisaria esperar que o apel se decidisse, se definisse melhor. Mas, no momento atual, eu vejo o suporte em 28,77, resistência de tempo com 70. Aqui, eu penso, realmente, em, eventual, esperar algum queda de reversão para fazer alguma compra. E, aqui, eu penso, eventualmente, em sair das posições de compra perto de 31,70. Certo? Vamos olhar aqui mais alguma pergunta. O Paulo Lago, Vlad, disse que tu não chegaste a comentar da saída da Grandene no FR2. Comentei sim. No Farol. No Farol. Vou procurar. Dá uma olhada lá. Falei sim. Bom, o Vlad disse que falou. Bom, de qualquer maneira, o dólar é futuro. Então, agora, segue a movimentação. Mas, lembre-se, ele ainda se encontra dentro de uma zona em que vai ter uma resistência aparecendo aqui, em 3520. Outra coisa que é importante, pessoal, nós vamos ter um hangout. Atenção, atenção. Nós tínhamos um hangout agora, algum dia para trás. Vamos ter um outro hangout. Combinado para dia 24 ou dia 25, sobre dólar. Dólar e perspectivas do dólar. Então, muita atenção. Vocês devem estar sendo comunicados logo em seguida quando é que nós vamos estar falando sobre isso. E vai ser bastante interessante ver a opinião do Leandro, que está lá em Miami, a opinião do Vlad, a minha, a do business, se o business estiver de volta. Tudo isso sobre o dólar, especificamente. Ok? Espero vocês lá, então, neste hangout. Vamos olhar aqui outras perguntas que estão entrando do Jones Barro sobre VEG3. VEG3, no gráfico diário, está em cima de uma zona de suporte muito importante do gráfico diário. A gente está vendo um LTA longa. Ao mesmo tempo, é um fundo prévio. Ontem, acionou uma entrada pelo FR2. O papel está em tendência de baixa. São topos de fundos descendentes. Médios móveis apontados para baixo. Então, qualquer operação aqui é uma operação de swing trade de contra-tendência, ou seja, ousada, agressiva, arriscada. Os alvos têm que ser mais curtos nas operações contra-tendência. Mas, enfim, está enquadrado em cima dessa situação toda. Nos 60 minutos, o papel faz um pequeno duplo fundo. Então, alguns traders mais agressivos poderiam estar tomando posições. Colocando-se o stop abaixo de 17, número redondo. Mas, aqui, novamente falando, o alvo tem que ser curto. A média é uma alva de 9, que está em 17,83. Muito bem. O dólar está rompendo a máxima do dia. O E30 está nos avisando. Certo? Realmente está rompendo. Pergunta do Wellington Chaves. Oi, BR4. Para o retorno à média, alguma chance? Pessoal, novamente assim, se vocês querem operar na ponta da compra, se vocês querem operar na ponta da compra, não comprem papéis que estão em tendência de baixa em operações contra-tendência, como a WEG ou como a IBR. São trades muito arriscados, são trades muito ousados. A gente tem que trabalhar os papéis que estão em tendência de alta na ponta da compra. Esses que estão em tendência de baixa, como a IBR, ainda mais os papéis de centavos, a gente tem que esperar que eles deem uma pequena subida para poder vender mais, para poder entrar vendendo, não comprando. Então, assim, tem papéis que estão em alta ainda, como, por exemplo, Cabinho 11. Esse é um papel que o cara pode estar procurando por uma possível compra. Como, por exemplo, SUSB 5. Esse é um papel que o cara pode estar procurando por uma possível compra, está em tendência de alta. Como, por exemplo, FIB 3. Esse é o papel que o cara pode estar procurando por compra. Médias móveis subindo, tendência de alta, critérios de excelência de compra de Carolina. Tudo isso favorecendo as operações compradas. Não trabalhem na compra de repiques. É muito perigoso, é muito arriscado, é muito custoso, não vale a pena. E o alvo é curto e o stop acaba sendo longo e muitas vezes sendo estopado. Muita cautela, pessoal. A gente tem que saber escolher muito bem qual é o ativo que a gente vai colocar no nosso dinheiro, o nosso sagrado dinheiro, diga-se de passagem. Então, por exemplo, o cara pode estar pensando em comprar uma ABV aqui para vender lá em cima, mas a gente tem que ter muita cautela. Pessoal, assim, o nosso dinheiro é uma coisa muito séria, muito séria. E por ser uma coisa muito séria, a gente tem que escolher muito bem onde nós estaremos colocando ele. E isso tem que ser, se a gente vai fazer uma compra, tem que ser a favor da tendência, não contra a tendência. Ok? Bom, pessoal, nós vamos finalizando nosso baixo papo de abertura para abrir espaço para o chat do LS Live, que será com o Ládio daqui a alguns instantes. Espero que todos os senhores tenham uma ótima terça-feira, um excelente dia de trade, tudo de bom. Paz, saúde e prosperidade para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.